Mudando de assunto, a Black Friday está movimentando o comércio. A gente preparou uma reportagem para trazer dicas contra os mais famosos golpes nesta época do ano. Todo cuidado é pouco. Olha só. A Maria Cláudia está com vontade de trocar de celular e considera aproveitar a Black Friday para adquirir um novo aparelho. Mas, por enquanto, está achando tudo caro. Está puxado, mas como é de vitrine, acho que sai mais em conta. A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Neste dia, os lojistas oferecem uma série de promoções para atrair consumidores e dar a largada para as compras de Natal. Black Friday ou promoverem a Black November. Do dia 9 até o dia 19 a gente está com a campanha Leve 3 e Pague 2, sendo que o produto de menor valor o cliente não paga. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços aponta que a Black Friday deste ano deve movimentar cerca de R$ 15,5 bilhões na economia do país. A maioria dos consumidores respondeu que deve pagar as compras com o cartão de crédito. Em segundo lugar, vem um pagamento com PIX e em terceiro com dinheiro em espécie. É uma data que já caiu no calendário dos lojistas e é uma grande oportunidade de vender os produtos que estão ali parados. Então é uma oportunidade também de atrair novos clientes através da promoção e que ela seja real e atrativa. Promoção é bom e todo mundo gosta, mas é preciso ter cuidado para não cair em golpes. É importante ele fazer uma lista do que ele realmente deseja adquirir nesse período promocional da Black Friday e já analisa os valores que estão sendo praticados. Para quando chegar a mesma data, ele saber que está comprando um produto que está mesmo dentro da promoção. A atenção também às compras pela internet, ofertas de aparelhos celulares e aos preços muito baixos. Não existe milagre na Black Friday, então é um momento de ter desconto, mas nada muito abaixo do normal. Se o mercado está praticando certo preço, não vá achando que vai ter vantagem, porque a chance de você cair num golpe é muito grande. Olha, nas redes sociais muita gente brinca que Black Friday para muitas lojas é tudo pela metade do dobro, né? Falam muito isso, brincam muito quanto a isso, falam, chega na Black Friday, eles dobram o preço do produto e vendem pela metade. É o preço que já estava antes. Mas a gente sabe que em muitos locais os descontos são reais. Tchau, 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 tchau.